Em busca da segunda vitória seguida, o Atlético Mineiro recebeu embalado o Havaí. O galo era só pressão e aos 27, jogada pela direita com Neto Berola e desvio do lateral Arlan, 1 a 0 Atlético. No segundo tempo, o Havaí tentou pressionar, mas aos 34, Daniel Carvalho aproveitou o rebote de um chute de Richarlison e fez um belo gol. No final, Atlético Mineiro 2, Havaí 0. No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o São Paulo. Sem vencer as cinco partidas, o tricolor paulista estava desfalcado e com dificuldades de se lançar ao ataque. E parecia que o primeiro tempo ficaria no 0 a 0, até que aos 41, Carlinhos Paraíba cobrou falta, a bola raspou em Cícero, bateu no joelho de João Paulo e entrou. 1 a 0, São Paulo. Mas a tranquilidade tricolor chegou ao fim, quando no primeiro ataque do segundo tempo, o time da casa chegou ao empate com o zagueiro João Paulo, 1 a 1. Mais aos 15, Casemiro deu passe para Rivaldo, que ficou cara a cara com o Ilson. O jogador com muita categoria deu uma cavadinha e fez um golaço. Final Figueirense 1, São Paulo 2.